Ainda na região, uma mulher morreu dez dias após se envolver em uma batida violenta contra um carro no quilômetro 154 da BR-474. A motocicleta que ela pilotava foi parar no acostamento. DJ Fan Letieri Silva Pereira, de 34 anos, foi atendida pela equipe do SAMU com ferimentos graves e deu entrada na UTI do Hospital da Cidade de Caratinga. Desde o dia 6 de junho, a data do acidente, a vítima passou por cirurgias e ontem uma complicação no estado de saúde dela foi confirmada. O corpo de DJ Fan foi liberado para o sepultamento no dia de hoje, segunda-feira.